Olá, queridos irmãos, é um prazer mais uma vez apresentarmos a Palavra de Deus e nesse momento para concluirmos essa semana. Eu espero que essa semana tenha sido uma bênção para você como foi para mim. Cada mensagem que eu apresentei para vocês, Deus primeiro apresentou para mim e eu fui ricamente abençoado pela Palavra de Deus. Eu espero que você tenha experimentado isso também. Hoje nós vamos concluir com um dos temas que para mim é um dos mais importantes da Bíblia. Eu espero que de maneira muito clara e poderosa o Espírito Santo mais uma vez fale ao seu coração. Nesse momento eu quero, antes de abrir a Palavra de Deus, convidá-lo a fechar os olhos para fazermos uma oração. Querido Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de ouvir a tua Palavra. Estamos concluindo uma semana, uma semana com bênçãos, uma semana com tua Palavra falando de maneira clara e poderosa ao nosso coração e é assim que queremos concluir, Senhor. Então, te pedimos que mais uma vez, o teu Santo Espírito, de maneira desimpedida, fale conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar o sermão de hoje por onde tudo deve começar na vida cristã, pelo livro de Gênesis. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos desse capítulo. Capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 26, diz o seguinte. Também disse Deus, Sabe, quando você lê a Bíblia, você deve ter em mente que a Bíblia é baseada na cultura judaica. E para você entender a Bíblia de maneira profunda, você tem que entender um pouco da cultura judaica. Na cultura judaica, quando eles vão escrever alguma coisa, quando eles querem enfatizar, o argumento que eles usam é repetir. Então, sempre que você lê um texto bíblico, você deve procurar quais são as palavras que mais se repetem. Por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, você conseguiu perceber qual é a palavra que mais se repete? Não sei se você já encontrou na sua Bíblia, mas é a palavra todo e toda, todo e toda. Deus está dizendo assim, eu criei todas as árvores, todos os animais, todos os répteis, todas as plantas, tudo é meu porque eu criei, diz o Senhor. Mas, eu decidi dar para o homem e sua esposa. Quanto Deus decidiu dar? Segundo o texto bíblico, todas as coisas que Deus criou, Ele deu para o ser humano. Porque, entenda uma coisa, amigo, esse é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é plenitude. Não é apenas árvores, plantas e animais. O que Deus planejou dar para o ser humano foi toda a vida, toda a paz, toda a felicidade. Esse é o plano original de Deus para a sua vida, para a vida do teu casamento e dos teus filhos. Mas, você tem que se fazer uma pergunta. E a pergunta é, como é que alguém é capaz de ser dono de tudo? Porque, imagina, Adão e Eva eram donos de tudo. Como é que alguém é capaz de ser dono de tudo e viver em paz? Você imagina Adão e Eva brigando antes do pecado por alguma coisa? Claro que não. Eles eram donos de tudo e viviam em paz. E como é que alguém consegue ser dono de tudo e viver em paz? Se nós temos tão pouco e causamos tanta confusão, como é que eles tinham tudo e viviam em paz? Sabem, a resposta está no primeiro verso que nós lemos, verso 26, que diz, Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus. Então, entenda, quando se é a imagem e semelhança de Deus, você é capaz de ser dono de tudo e viver em paz. Quando se é a imagem e semelhança de Deus, você pode ser dono do planeta inteiro e você não vai causar confusão. Mas essa é a explicação da Bíblia. A tragédia é que Satanás começou a dar outra explicação. Satanás começou a dizer, eu sei porque Adão e Eva vivem em paz. E ele começou a dizer no universo, isso está no livro História da Redenção, que ele começou a dizer que Adão e Eva eram escravos, que eles eram obrigados por Deus a fazer só o que Deus queria, que eles não tinham liberdade, que eles não poderiam escolher, que eles não eram livres, eles eram escravos da vontade de Deus. Nós sabemos que é uma mentira, mas naquele momento essa mentira que se espalhou pelo universo tinha que ser provada como mentira. E para provar que era uma mentira, que Adão e Eva realmente eram livres, aconteceu o que está no capítulo 2, verso 16. Você pode abrir? Gênesis 2, 16, era a maneira de Deus de provar que Adão e Eva eram livres, que eles poderiam escolher o que eles queriam. E o texto diz assim, O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, que está no meio do jardim, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sabem, nesse momento, eles não poderiam mais comer todas as árvores, o fruto de todas as árvores. No capítulo 1, eles poderiam usar os frutos de todas. No capítulo 2, eram todas menos, menos uma. Era a maneira de Deus dizer, eles são livres, eles podem discordar de mim, eles podem fazer alguma coisa que eu não quero. e nesse momento que Deus não queria, era que eles tocassem no fruto daquela árvore. E parece ser uma prova aparentemente fácil, concorda? Imagina quantos milhares de árvores existiam no jardim. Eles poderiam comer de todas, menos de uma. Mas, nós conhecemos a tragédia. E a tragédia está escrita no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1. Você conhece, mas, para entender o que nós vamos estudar hoje, vamos reler. Gênesis 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse a Eva, Eva, é certo que não morrereis. Em outras palavras, Eva, Eva é mentira de Deus, pode comer, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você deve estar se fazendo uma pergunta agora, pastor, o que é que tudo isso tem a ver comigo? O que é que toda essa história tem a ver comigo? Entende uma coisa, o tempo mudou, mas o argumento que Satanás usa para destruir a nossa vida, esse permanece o mesmo. É o mesmo argumento que ele usou no jardim do Éden, é o mesmo que ele quer usar hoje na minha e na sua vida. Sabe qual é o argumento? O argumento para Eva foi, Eva, não adianta ter todas as árvores do jardim, não adianta ter todos os frutos do jardim, se você não tiver aquela que Deus proibiu. Em outras palavras, Eva, o que Deus dá não é suficiente, o que Deus dá não satisfaz, o que Deus dá não te completa. O argumento do inimigo era, você tem que ter tudo, inclusive o que Deus não te deu, porque o que Deus deu não é suficiente. Sabe como ele usa esse argumento hoje? Eu sou casado há 18 anos, há 18 anos Deus me deu uma esposa e Deus me disse, Josanã, essa é tua esposa, com ela você vai ser feliz, com ela você vai ser completo. Mas sabe o que é que Satanás diz para os homens casados, para as mulheres casadas, o tempo todo, essa mulher que você tem não basta, você tem que ter aquela outra que não é a tua mulher. É o mesmo argumento. O argumento no jardim era, o que Deus deu não basta, o argumento hoje é, o que Deus deu não basta. você quer ser completo no seu casamento, você quer satisfazer de verdade, você tem que buscar aquela outra mulher que não é a sua, aquele outro homem que não é o seu. Deus deu para você o tempo, é um presente de Deus. Mas sabe o que é que o inimigo diz? O que Deus deu não basta. Deus te deu domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, mas não basta. Você tem que ir para a faculdade e fazer a prova no sábado, senão você não conclui a faculdade. Vejam, o argumento é o mesmo, o que Deus deu não basta, não adianta ter seis dias, você tem que ter os sete. Deus deu para você os recursos e tem uma parte dos recursos que Deus diz, não toque. A Bíblia chama de dízimos e ofertas. Sabe qual é o argumento do inimigo? Não adianta, não adianta ter só uma parte, você tem que ter tudo, você tem que gastar tudo, você tem que dominar sobre tudo. O que Deus deu não basta, você tem que gastar tudo, dominar sobre tudo e usar tudo, é o mesmo argumento. E sabem, ainda no livro História da Redenção, diz que o plano original do inimigo era, eu vou tentar Adão e Eva e se eles caírem, agora eu estou feito, pensou o inimigo, porque Deus não vai ter saída, ou Deus vai destruir Adão e Eva e eu vou dizer, está vendo como eu falei que Deus é injusto? Ou Deus vai deixar para lá o erro deles e eu vou dizer, se vai deixar para lá o erro deles, tem que deixar para lá o meu também. Para o inimigo, Deus não tinha saída, ou iria destruir, ou iria deixar para lá. O que ele não conhecia era a graça de Deus. A graça de Deus que diz, em Gênesis 3, 21, que Deus ofereceu o cordeiro para substituir o casal e a morte que eles mereciam, Deus assumiu. Você quer entender o plano da salvação? Você tem que entender três coisas. Primeiro, você é pecador. O teu pecado levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. Os erros, as escolhas erradas, escolher o que Deus disse que nós não deveríamos escolher, nos levou ao pecado. Mas você tem que entender uma segunda coisa. Jesus Cristo veio à cruz do Calvário morrer por você. Terceira coisa, esse Jesus que veio vai voltar e vai nos levar de volta para o céu para sermos donos de tudo de novo. Então, entende bem. Gênesis 1 e 2 não é a história de Adão e Eva apenas. Gênesis 1 e 2 é a história da sua família. Amigo, Jesus Cristo vai voltar a essa terra pelo que Ele fez na cruz do Calvário e vai nos devolver tudo o que o pecado nos tirou, toda a vida, toda a paz, todas as plantas, todas as árvores, todos os animais, tudo vai ser seu e da sua família no céu. Eu poderia perguntar agora quantos querem dizer Senhor, eu aceito a tua oferta e eu quero voltar para o céu e quero ser dono de tudo de novo. quantos querem impedir isso? Eu sei que você quer, mas aqui está o ponto da mensagem dessa manhã. Sabem? Deus, Ele quer te levar para ser dono de tudo, mas se você voltar para o céu para ser dono de tudo com o egoísmo que ainda temos no coração, nós vamos causar o maior problema no céu. Eu costumo brincar e dizer que se você voltar para o céu hoje com o coração egoísta e Deus dizer seja bem-vindo, se Deus te disser assim seja bem-vindo e receba tudo, quando você olhar a rua de ouro, você vai procurar uma picareta, tentar arrancar o ouro, botar num saco e procurar onde vender. Porque é isso que um coração egoísta faz. Quando o anjo disser assim seja bem-vindo, está aqui a sua harpa de ouro, um coração egoísta vai dizer assim não, eu não quero essa não, quero a do meu vizinho que está mais afinada. Você entende? Um coração egoísta não pode ser dono de tudo e nós somos egoístas e quanto mais cedo admitirmos isso, melhor. O egoísmo está acabando o teu casamento, o egoísmo está acabando os teus filhos, o egoísmo está acabando principalmente a tua possibilidade de voltar para o céu para ser dono de tudo. E você pode perguntar pastor, mas quando Jesus voltar ele não vai me transformar no abrir e fechar de olhos? É verdade, a Bíblia diz isso, mas ele vai nos transformar de várias coisas, menos do egoísmo. O nosso caráter tem que ser transformado nessa terra. É nessa terra que Deus tem que arrancar o egoísmo do nosso coração. O Espírito de profecia diz nenhum coração egoísta vai ver a porta do céu. Engana-se quem pensa que a transformação vai acontecer na porta do céu. A transformação do egoísmo já tem que acontecer aqui. E sabem, o pior que o pecado fez conosco foi nos transformar em egoístas. O egoísmo é a base de todos os nossos pecados. Quer ver? Pense comigo, por que um homem ou uma mulher adultera? Porque ele sente desejo por outra pessoa que não é sua esposa ou seu marido e ele não quer nem saber o que a igreja vai sentir, não quer nem saber o que a esposa ou esposa vai sentir, não quer nem saber o que a igreja vai sentir, não quer nem saber o que Deus vai sentir. Ele só quer satisfazer ele mesmo. Me ajude, qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Concorda comigo? Egoísmo. Por que nós mentimos? Nós mentimos porque nos encontramos em uma situação difícil e pensamos assim, se eu falar a verdade eu me dou mal, mas se eu mentir eu escapo, então não quero nem saber quem vai se dar mal, contanto que eu escapo e vai lá e mente. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Concorda comigo? Egoísmo. Você pode dizer, pastor, olha, mas não é o egoísmo que está acabando o meu casamento, o que está acabando o meu casamento é essa mulher que eu estou casado com ela. Então eu vou deixar essa mulher e vou procurar outra. Amigo, as estatísticas dizem que 50% dos casamentos estão acabando em divórcio, 70% dos segundos casamentos estão acabando em divórcio e quase 90% dos terceiros casamentos estão acabando em divórcio. Sabe o que essa estatística diz? Que não adianta mudar o teu casamento de terreno. o que tem que mudar é a semente do teu coração. Se você casar 500 vezes e o seu coração for egoísta, vai dar errado 500 vezes. Porque a questão não é onde você está casado, com quem você está casado, mas como é o coração de vocês. Se tem egoísmo, só vai brotar egoísmo. Um dia eu conversava com um casal, falava sobre o egoísmo que estava destruindo o casamento deles. Eles disseram, não, pastor, nosso problema não é o egoísmo. Nosso problema é que precisamos de uma nova lua de mel e juntaram dinheiro, foram para Paris passar alguns dias, foram dias lindos, mas voltaram para briga e divórcio. Sabe por quê? Porque não adianta mudar o teu casamento de terreno. O que tem que mudar é a semente egoísta. E agora você tem que estar fazendo uma pergunta no teu coração. Pastor, eu entendi, eu sou egoísta. mas por favor me ajuda como é que eu venço o egoísmo. E é com isso que eu quero concluir essa mensagem. O plano de Deus para arrancar o egoísmo do teu coração. E eu espero que fique bem claro para você. Sabe, o plano de Deus é dar coisas para você cuidar. E dependendo da maneira como você cuida dessas coisas, Deus vai arrancar o egoísmo do teu coração. Deixa eu explicar como funciona. A Bíblia diz que o corpo que você tem não é seu. É uma dádiva de Deus e é o templo do Espírito Santo. Então, funciona assim. Deus diz, meu filho, aqui estão regras na Bíblia de como cuidar do corpo. O corpo não é seu, então você não pode cuidar do jeito que quer. Você tem que cuidar do jeito que eu quero porque pertence a mim. Você se encontra, imagine-se, em frente a uma mesa cheia de comida. E aí você pensa, se o corpo fosse meu, eu ia comer essa comida toda, ia comer até a tampa da panela, mas o corpo não é meu. Eu não posso comer do jeito que eu quero, eu tenho que comer do jeito que agrada a Deus. Sabe, quando você decide comer do jeito que agrada a Deus, não tem a ver com engordar ou emagrecer, ter ou não ter essa doença. Tem a ver, principalmente, com Deus arrancar o egoísmo do seu coração, porque você não está fazendo do jeito que você quer e sim fazendo do jeito que Deus quer. Todos os dias eu faço atividade física, todos os dias. Todos os dias eu saio para correr, para caminhar, mas eu não faço isso porque eu quero emagrecer ou não quero ter tais doenças. Sabe por que eu faço isso? Principalmente porque eu quero glorificar a Deus através do meu corpo. Se o corpo fosse meu, gente, eu não ia fazer caminhada, eu ia ficar dormindo porque eu gosto é de dormir, não de caminhar. Mas sabe por que eu faço caminhada? Porque eu descobri que o dono do meu corpo gosta e cada vez que eu faço caminhada, cada vez que eu cuido do meu corpo, cada vez que eu me alimento como Deus quer, Deus está arrancando o egoísmo do meu coração. Quer ver um outro exemplo? O tempo não é seu, então você não pode usar como quer, você tem que usar do jeito que Deus quer. Então, quando você decide o seguinte, hoje à noite, eu vou voltar para casa e eu vou passar a noite inteira assistindo séries e filmes. É isso que eu vou fazer com o meu tempo. Mas quando você pensa assim, o tempo não é meu, então eu não posso usar do jeito que eu quero, eu vou usar do jeito que Deus quer. Sabe o que está acontecendo? Deus está arrancando o egoísmo do seu coração. Quando você recebe no final do mês o seu salário e você pensa assim, se o dinheiro fosse meu, eu ia gastar todo esse dinheiro, ia fazer dívidas novas, ia pagar dívidas antigas, mas eu entendi, o dinheiro não me pertence, pertence a Deus, então eu vou devolver os dízimos e as ofertas, eu vou ser generoso. Quando você tomar essa decisão, amigo, não tem nada a ver com sustentar igreja, tem a ver com o método de Deus de arrancar o egoísmo do seu coração para que você possa ser semelhante a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo com você é um teste, é um preparo. nessa terra para saber se você é capaz de ser dono de tudo no céu. Lembra quando Jesus disse assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer assim é, Josanã, ouça, se você me honrar com um corpo que no máximo vai durar oitenta, cem anos, se você comer como eu quero, se você dormir na hora que eu quero, se você usar o corpo da maneira que eu quero por oitenta, cem anos, isso prova que você é capaz de receber um corpo eterno. Por outro lado, Josanã, se você é incapaz de cuidar de um corpo por oitenta anos, como você é capaz de receber um corpo eterno? Porque no céu, entenda, o seu corpo não vai durar oitenta, cem anos, mas eternidade e eternidade. Então, se você não é capaz de honrar a Deus com oitenta anos cuidando do teu corpo, como você quer receber um corpo eterno? Sabe, eu não sei quanto dinheiro você tem, o que eu sei é que toda a sua riqueza é medíocre comparada à riqueza do céu. Se você é incapaz de devolver os dízimos e as ofertas de poucos reais, como você vai ser capaz de cuidar de uma cidade que a rua vai ser de ouro e que as paredes serão de pedras preciosas? Se você não é fiel no pouco, você não tem condições de receber o muito. Sabe, se você que tem um dia de vinte e quatro horas diz que não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de orar, não dá tempo de fazer o culto com sua família, como, em nome de Jesus eu te pergunto, como você será capaz de cuidar da eternidade? Porque na eternidade nós não vamos cuidar de um dia de vinte e quatro horas, mas nós vamos cuidar de uma eternidade inteira. Se você é incapaz de buscar a Deus em vinte e quatro horas, como você será capaz de receber a eternidade? É isso que Gênesis quer te ensinar, Deus vai te devolver tudo, mas antes de te devolver tudo, Ele quer arrancar o egoísmo do teu coração e para arrancar o egoísmo do teu coração, Ele está te dando recursos financeiros, Ele está te dando um corpo para cuidar, Ele está te dando um tempo para cuidar, dões para usar para a causa dEle e dependendo da maneira como você usa essas coisas, Ele vai arrancar o egoísmo do seu coração e você vai ouvir sejam bem-vindos para possuir a eternidade, porque você foi fiel no pouco e é capaz de cuidar do muito. Há um versículo na Bíblia e é com ele que eu quero concluir essa mensagem. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Esse texto fala de quem será salvo, quem são os vitoriosos e diz o seguinte, os vitoriosos são os que venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Sabe quem vai ser salvo segundo Apocalipse 12? Os salvos terão duas características, amigos. Primeiro, lavaram suas vestes sujas do pecado no sangue do cordeiro. Segundo, pararam de amar a própria vida. Sabe qual é o nosso problema? A nossa tragédia é que nós amamos muito a nossa própria vida. Nós amamos comer o que nós gostamos, acordar na hora que gostamos, fazer o culto quando nos agrada, devolver o dismo e a oferta quando é conveniente. Os salvos, segundo Apocalipse 12, são os que amaram a vida que Deus tinha para eles e não sua própria vida. Então, eu quero concluir fazendo um convite a você, um apelo a você. Tudo o que você ouviu essa semana te trouxe para esse momento, o momento de você decidir, Santo Deus, eu quero o céu, eu quero a eternidade, mas eu estou te autorizando, Senhor, arranca o egoísmo do meu coração. Eu quero ser semelhante ao Senhor, eu não quero fazer o que eu quero, e sim o que o Senhor quer, esse é o seu desejo e se você tiver esse desejo muito claro em seu coração, Ele vai restaurar não apenas a sua possibilidade de voltar para o céu, mas o seu casamento, os seus filhos e a tua vida. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidá-lo onde você está a colocar-se em pé, onde você está, coloque-se em pé, eu quero orar por você, eu quero pedir que essa decisão que você está tomando agora, no final dessa semana, você possa levá-la até a porta do céu, quando o egoísmo vai ser arrancado completamente do seu coração e você vai receber a eternidade. Coloque-se em pé, amém. Eu quero orar por você, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós terminamos uma semana abençoada, mas a semana vai ficar para trás. o que importa é o que vai acontecer com a nossa vida e aqui por diante. Que a decisão que tomamos hoje de permitir que o Senhor arranque o egoísmo do nosso coração, que possamos levar essa decisão até a porta do céu. Nos perdoa, Santo Deus, por tantas vezes que usamos o nosso corpo do jeito que nos agrada, usamos o nosso dinheiro, o nosso tempo do jeito que nos agrada, mas hoje nós queremos pedir a tua ajuda. e começar a fazer do jeito que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, transforma-nos até o dia que seremos recebidos no céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.